Olá pessoal, estou aqui com a Vilma da Brunatti Artesanatos, nós estamos aqui no Memorial da América Latina. Celebra artesanato, esse evento ontem, sábado e hoje, domingo, aqui. O que é que você trouxe para a feira de artesanato aqui? Vamos mostrar? É costura criativa, né? É costura criativa, é trabalho mais com sustentabilidade. Então, a gente desmonta, pega as calças, desmonta... Desmontou a calça e transformou numa capa de lixo. Tá certo. E quanto custa a capa de lixo? Custa R$25,00. R$25,00 a capa. E aqui, também a calça que você desmontou? Calça, essa daqui, essa daqui. Aqui é uma calça, desmontou, transformou numa sacola. Eu já vi gente que transforma em sofá, você viu? Outro dia eu vi uma foto... A gente acompanha também... Sofá o cara fez, mas aí, bela bolsa. Quanto, em média, essa bolsa? Essa daqui é R$60,00. R$60,00. E tem mais modelinhos aí, né? Tem, massa de modelinhos. Bocinhas pequenas. Tudo feito de material reciclável. Tudo feito de material reciclável. E aqui tem mais... Tem mais. E aqui toalhinha também. Aqui tem mais calça. É. É bolsa também. A bolsa. A tira-cola, essa. A tira-cola. Quanto, em média, é essa? Essa aqui está R$40,00. R$40,00. E aí tem mais as toalhinhas, os jogos, né? Aqui é toalhas que são transformadas em tapetes. Tá. A gente compra toalhas, desmonta, corta. Corta a toalha e transforma a toalha em tapete. Aí pode ser assim toalha e pode ser assim. Dois pisos. Ó, tem esse piso. Tá. Do lavatório aqui, que é da saída do chuveiro. Tá, certo. Quanto, em média, o parzinho? Esse aqui está R$55,00. R$55,00 o par. O par. Legal. E aqui? E aqui é jeans também. Jeans. E a gente compra e transforma em americanos. Jogo americano, né? Dá para pôr na mesa e dá para levar para o serviço. Porque você pode fazer assim. Dobrou, dobrou, enrolou. Dobrou, dobrou e colocou na mala, na mochila. Tá feito. E aqui também. E aí também. Quanto custa esse? R$15,00. R$15,00. Me diga uma coisa, Vilma. Quando eu não te acho aqui, gostei das peças, te acho aonde? No WhatsApp? No WhatsApp eu faço feira no Embu das Artes. No Embu das Artes é no domingo. Isso. Tá na pracinha mesmo, lá do Embu das Artes. No Paredão do Bradesco. No Paredão do Bradesco. No Embu das Artes. Isso. E aqui eu vou mostrar. Tá aí, ó. Brunatti artesanados, produtos confeccionados com jeans, bolsas, acessórios. Cama, mesa e banho. Vilma, a Natália, a filha e o Arnaldo que tá ali. É. Que falou que corta, né, Nath? Ele que corta. Você corta e ela costura. Costura. Tá certo. E o WhatsApp é o 991915137. Isso. Sucesso sempre, Vilma. Vilma, obrigado. Muito obrigada a vocês.